Oi gente, tudo bem? Antes de começar aqui esse vídeo, eu quero falar pra vocês do meu primeiro lançamento, né, que é o meu e-book, que tem receitas de bolos, pães e tortas, né, pra vocês fazerem aí no café da manhã, no café da tarde, pra receber alguma visita. É um e-book que tá bem completinho, cheio de receitas fáceis, tá bom? Receitas que todo mundo vai conseguir reproduzir aí, com ingredientes também que todo mundo tem em casa, eu tenho certeza. O e-book ainda tá com preço promocional por algumas horinhas, então se você quer adquirir, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário, tá? Uma ideia legal que eu também quero falar pra vocês é que tem receitas que dá pra vocês fazerem e revenderem, tá? Receitas de bolos, de tortas, pra ter uma renda extra, com um custo de receita muito baixo. Então, se você se interessar, o link vai estar aqui embaixo e eu espero que vocês gostem. E além das receitas do meu e-book, tem mais cinco receitas bônus infantis, que dá pra vocês fazerem aí pro filho de vocês. Tem receita de coxinha, de pão, de nuggets, tudo assim é uma receita fácil e também super saudável, tá? É isso, espero que vocês gostem. Quem comprar e reproduzir as receitas, me marca lá no Instagram pra eu repostar vocês, viu? Muito obrigada pelo apoio, bora lá pro vídeo. Fala com o pessoal, onde você tá? No mercado! No mercado, né? Gente, a gente veio aqui pegar umas coisinhas que tá precisando lá em casa, de frutas, legumes, sabe? E aí, eu mostro melhor pra vocês quando chegar em casa. Aí, a Manu tá falando o que que é, filha? Abóbora, o que mais? Abóbora, eu vou pegar? É, e isso aqui é o que? A banana. A banana, e esse aqui? É cebola. Cebola. E esse? Qual que é esse? O chú? Chuchu. É. A gente tá ali pegando ovos. Ó o Natal chegando. Ó que bonito. As nozes. Damasco. As frutas cristalizadas. Deixa eu mostrar pra vocês o alho, como que tá bonito. Peguei um pouco, ó. Bem roxinho. O quilo tá 18,89. Delícia. Que delícia. Peraí, peraí. Deixa eu balançar pra lá. Sacudir, filha. O que é isso? Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Oi gente, adivinhe só, hoje é segunda-feira Ontem e domingo Na verdade, sábado depois do mercado A gente não fez nada assim E aí, ontem e domingo também não fiz nada de interessante E aí 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 Eu lavo só da janta. O dia já vai chegar mais tarde hoje. E aí, a Manu não quer jantar agora. Eu também não vou jantar agora, não. Então, depois eu lavo só a loucinha da janta, que vai ser só os pratos. Aí, eu vou aproveitar e levar isso aqui, ó. Que foi do café da tarde. Aí, eu tô usando essa esponja aqui, gente, ó. Ela não risca, tá vendo? Pode usar em panelas, assim, antiaderente. Ela parece ser bem abrasiva, mas não é não, ó. Ela é bem anatômica, assim, tá vendo? Aí, agora, eu vou lavar aqui essa loucinha. Pra deixar tudo limpinho. Aí, depois eu só lavo a louça da janta, que suja. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu vou adorar. Tchau, tchau 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 Vou parar aqui pra colocar o almoço, a janta pra Malu, peraí Gente, agora eu vim aqui pro quarto Porque o pessoal da Nobre Clean vieram aqui higienizar o meu sofá E também higienizaram o colchão Eles fazem de forma a seco, tá? Então eu vou colocar aqui a capa impermeável e a capa do colchão, lençol Pronto, gente, ó, já arrumei aqui o quarto, coloquei o lençol Tá bem esticadinho, tô limpinho E, gente, sério, tô apaixonada do meu lustre Olha isso, que coisa linda E aí tem essas duas luzinhas aqui amarelas Essa luz é amarela, só que pra vocês aparece branca É que ela não é tão amarela igual essas aqui, ó, que é de filamento, tá vendo? Mas aí eu amo, ó Que gostoso esse cleminha, né? Amo Prontinho, tudo limpinho Tudo organizado Já, já, vou dormir e aí eu tiro de novo Eu tiro esse lençol de cima e deito só no de baixo Porque assim mantém mais limpo esse de cima, né? Manu já arrancou, já se passou um tempinho Agora eu tô aqui dando banho Não bebe não água não, tá? Agora eu vou dar o banho até ela pra deixar pouco dor Vou vir Vou deixar o banho de cima mais um pouquinho Colar os dentes, né? Gente, agora eu vou fazer isso aqui, ó Que eu não vou falar o nome Porque se eu falar, tem uma pessoa que vai querer vir fazer também E como ela já tomou banho, né? Senão se suja Aí eu vou fazer isso aqui agora Colocar no forno pra assar Aí eu já dei banho nela Já vesti a roupinha Aí tá ali assistindo Aí enquanto eu faço isso aqui Vou colocar no forno e vou ali tomar um banho também Daqui a pouquinho eu coloco ela pra dormir I know that you're curious I know that you're strong But life can be furious And things can go wrong You go, you go We're better off tomorrow But who knows, who knows If we get joy or sorrow Stay true to that fire in your heart and your soul Stay true to that fire in your heart and your soul You're lost but not forever You're lost but not forever Don't say you're ridiculous You're not even close Don't wish for a difference Bom, gente, tô aqui, ó Deitada Descansando um pouquinho Porque eu hoje já fiz tanta coisa Compartilhei um pouquinho no meu dia lá no Instagram Hoje já é quarta-feira, tá? Vou estar finalizando agora esse vídeo Porque eu vou passar ele ainda hoje pra vocês Então eu vim aqui te agradecer por vocês terem assistido Muito obrigada pela companhia Lembrando que o link do meu book vai estar aqui embaixo, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que tá comprando A todo apoio Que Deus abençoe Um beijão E até o próximo vídeo Tchau